Pega o hotel que a gente tá aqui em Las Vegas, ó. Deideira. Top, gato? Dá-me lá plata, patroa, que eu vou nas maquininhas. Não tem plata sacada? Deve passar a FP aí. Vamos que vamos, hein? Da hora, ó. Aqui já é o cassino. Top demais. Aí, rapaziada, ó. A vista do nosso hotel aqui. Ali tem um negocinho de Veneza ali, que é um hotel. Silver Palace. Ali tem a fonte, nossa piscininha. É legal. Esse é o The Venetian. Top demais. Gostou? Da hora? Aham. Show de bola. Vamos que vamos. E aí, rapaziada. Chegamos em Vegas, hein? Cara, que cidade bonita. Falaram que aqui é muito mais bonito a noite. E o que acontece em Vegas fica em Vegas, hein? Então vamos ver como vai ser a noite aqui. Mas estamos aí. Olha que cidade bonita aqui. Da hora. Bem diferente. E bora conhecer a cidade, certo? Estamos juntos. Bora comer. Bora fazer um monte de coisa. Rolê. Beber. Ficar doido. Ficar doido. E é isso. Mas eles vão limpar aqui. A gente é hambre. Bora comer. Bora comer. Bora comer, mané. Bora comer. O truque do chefe é sempre limpar o prato. É. O truque do chefe. Ah, limpar o prato. É a quantia, né? Olha o hotel aqui na frente, ó. Nosso hotel tá ali. Esse daqui é outro hotel. Tipo uma réplica de Veneza aqui. É legal. Bem diferente. Olha a escada. É rolante aqui. Que engraçado, ó. Não é degrauzinho. E ela sobe e desce ainda. Dá uma sensação estranha. É. Da hora. Olha aí, ó. Bora tomar café da manhã, hein. É. É. Diferente. Estamos em Vegas, bebê. Estamos em Vegas. Tomando uma. Tomando uma. Ai, rapaziada. Estamos lá de um hotel aqui, ó. Cesar Palace. Que louco, hein. Que louco. Que pode beber. Estamos tomando uma. Vamos comer. Vamos comer. Vamos ir demais do coração daqui. Aí, rapaziada, ó. Lá no cima é diferente, hein. Doido, hein. Bora. Aí, pega, rapaziada. A loja que a gente tá aqui, ó. Um monte de camiseta assinada aí pelos. Pelos famosos, né. Olha os preços, ó. Oito mil dólares. Dois de volta pro futuro. Machadinho lá do coisa. Cinco mil. A máscara quinze mil. É grana, filho. Isso daqui é réplica. Leideira. Oito mil. Oito mil. Louca lá, gente. Peraí. Olha que doideira, mano. Esse lugar. Meu Deus. Muito louco. Para comer, galera. Para. Para que eu tô com fome. Vamos comer, galera. Vamos comer. Vamos comer porque seis horas eu quero voltar. Vamos comer mais uma vez, hein. Vamos comer. Vamos comer mais uma vez, hein. Gostei, hein. Bora comer. Com fome. Pega as bruxas. Aí, meu irminho. Onde que eu falo dos caras pra eles, mano? Olha. E a polícia lá do outro lado. Todos. Aí, rapaziada. Boa noite pra nós, hein. Sejam bem-vindos a mais um videozão. Estamos em Las Vegas à noite. E vamos dar um rolezinho aqui. Vida louca. Sem. Boné. Ou sem boné, não. Sem capacete. Eu tô de capacete, né? Fernando tá sem. Descer aqui, né? Oi? Vou descer aqui, né? Sim. Você quer descer ou quer continuar? Ai, meu Deus. Não sei. Tem que tomar multa. Melhor parar aqui, né? Aí, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Hehe. Ai, lá na frente é uma polícia lá, ó. Se bem que não é polícia não. Aonde? Ali? Não é não. Esse aqui, né? Pode descer. Pode descer. Eu queria tirar uma foto ali no meio, ó. Aonde? Aqui no meio. Qualquer coisa. Faz assim, ó. Vai lá. Vou parar ali, ó. Aqui? Você quer tirar virado pra cá ou pra lá? Pra cá. Pra cá. Eu aqui e você aqui. Tirar ali no meio, tá vendo aqui, ó. Tá, você faz o retorno. Eu fico parado ali, ó. Da hora que você vier, você vem aqui e vem pro seu retorno. Eu venho rapidão cruzando a faixa aqui. Tá bom. Vai lá. Filma aí já. Sim. Vai, tira aí, loco. Aí, rapaziada. Tamo lá na placa de Las Vegas, hein. Tô confiando, né, ó. Não, é perto. Oi? É perto. Nossa, que cheio de óleo. Tira aí que cai com um monte de parola, ó. Aham. Tira aí que cai com um monte de parola. E depois. Se a polícia parar, desce e vai a pé. Vai. É. Pulta, né. Moto 3. Tira aí. 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 Meu cabelo tá calmo. Cuidado do carro, hein. Chegamos, legal. E aí, como que foi dar um um rolê ilegal? Olha lá, eu me senti muitíssimo mal, se você quer saber. É ruim, né? É estranho. É igual a gente andar de sem placa aqui, é mais estranho andar sem placa. Os gurias aqui andam tudo sem placa. Pra gente é estranho, né? Mas faz parte, é isso, é um que vamos. Certo, rapaziada? E aí, rapaziada, Vegas à noite, ó. Lotado, hein. Lotado. Estamos em Vegas. Beijo. Bora dar um olê pra lá. Conhecer um pouco, né, da avenida aqui. Bora. O que você tá achando de Vegas, parça? Legal. Legal? Técima vez que ele vem de guia turística. E você, tá curtindo? Tá hora? Não. Estamos em Vegas. E você, tá curtindo? É sim, Vegas. Tique em Vegas. Não sei por que horas vai sair esse vídeo, mas depois eu conto porque meus olhos inchados. É, tava chorando. Fez merda. É isso. Estamos aí, rapaziada. Conhecendo Vegas. Mais uma city. Certo? Mais uma promoção. Mais um rolê. Mais um imã de geladeira. É. Vamos que vamos. Olha o teto desse hotel, rapaziada. Do Bellagio. Da hora, hein. Diferente, né? Fabinho falou que aqui, cada tantos meses, eles mudam as decorações aqui. Bora lá ver. Ele veio que uma vez era de Hello Kitty, outra vez era tipo de guarda-chuva. E agora tá de flores e borboladas. Bora lá, do outro lado eu vejo. A CIDADE NO BRASIL E aí 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 E aí